Música Eclesiastes, nós leremos o capítulo 1, versículo 4 em diante Aí se você já puder também abrir a tua Bíblia depois Lá em 2 Coríntios, o endereço é no capítulo 4, a partir do versículo 16, amém? Nós faremos aqui menção nesses dois livros, onde nós estaremos meditando a poderosa Palavra Quantos gostam de Bíblia aqui? Deixa eu ver Ô Glória, amém! Bíblia é coisa boa, não é? Deus abençoe, viu? Obrigado, querida Você encontrou Eclesiastes? Diz assim a palavra do Senhor Geração vai e geração vem Mas a terra permanece para sempre Levanta-se o sol e põe-se o sol E volta ao lugar, ao seu lugar Aonde nasce de novo O vento vai para o sul E faz o seu giro para o norte Volve-se e revolve-se E na sua carreira E retorna aos seus circuitos Todos os rios correm para o mar E o mar não se enche O lugar para onde correm os rios Para lá tornam eles a correr Todas as coisas são canseira Tais como ninguém as pode Espremir aos olhos Que não se fartam De ver Nem se enche os ouvidos De ouvir O que foi é E o que há de ser E o que se fez Isso tornará a fazer E nada há Pois novo Debaixo do céu Amém? Abre agora por gentileza Lá no Livro de 2 Coríntios Capítulo 4 Verso 16 em diante Onde diz assim Por isso Não desanimamos Não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior Se corrompa Contudo O nosso homem interior Se renova De dia em dia Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós O eterno peso de glória Acima de toda A comparação Não atentando Nós Para as coisas Que vêm Mas para as coisas Que não se vêm Porque as coisas Que se vêm São temporais E as que não se vêm São eternas Amém? Pode assentar Dando glória a Deus Aleluia Oh glória Irmãos A palavra que Que o Senhor revelou Nessa noite Ao meu coração Para que pudéssemos Meditar na Santa palavra do Senhor Primeiramente Aqui no No livro De Eclesiastes Um livro muito reflexivo Um livro Onde nós Começamos a ler E nós vamos ver Que o escritor De Eclesiastes Ele é um escritor Muito detalhista É um escritor Muito minucioso Nas suas palavras Onde Salomão Ele Faz uma reflexão E Salomão Aqui no capítulo Primeiro A partir do verso 4 Ali Nós vemos E lemos O que a palavra do Senhor Nos diz A palavra do Senhor Ali Vem nos dizer Que Salomão Ele está meditando Ele está pensando Que em tudo o que acontece Na terra Onde nós pisamos Que em tudo o que acontece Na terra Onde nós moramos Onde nós crescemos Tudo acontece De uma forma Corriqueira Pois bem Quando Deus Cria Os céus E a terra No início De tudo Nós vamos ver Que Deus Ele coloca Ordem Em tudo O que Ele faz Deus cria Os animais Deus cria O mar Deus cria Os céus Deus cria Tudo Coloca Ordem Em tudo Cria As constelações Estelares E o que é Tão interessante Com tantas estrelas Nenhuma se tromba Nenhuma se chocam Por quê? Porque Deus É um ser Extremamente Organizado Deus É Extremamente Organizado Em tudo o que faz E nós vemos Aqui então O sábio Salomão Proferindo Essas sábias Palavras Pastor Adriano Dizendo Olha Não há novo Não há nada novo Debaixo do céu Tudo que se passa Debaixo do sol É tudo Continuação Do que aconteceu Ontem Ora Então eu entendo Que a mentalidade De Salomão Ali Ele está Analisando O tempo Onde tudo Ocorre De uma mesmice Da mesma forma Aí nós Vemos a palavra Do Senhor Fazendo um Parênteses Abrindo aspas Aqui No livro De 2 Coríntios Capítulo 4 Onde diz Que ainda Que o homem Exterior Se corrompa No decorrer Da sua trajetória No decorrer Dessa caminhada Porque tudo Acontece Da mesma Forma Contudo O homem Interior Se renova De dia Em dia E o que eu Aprendo Com essas Duas Palavras A qual nós Lemos Dessa noite Para que nós Possamos meditar E sair Deste culto Dessa reunião Pensativos Em nossa memória Para que nós Possamos meditar Naquilo que está Escrito Ora Nós vemos Que a palavra Do Senhor É muito clara Em tudo Que ela Está escrito E que transcreve Para nós E quando eu Vejo aqui No livro De Eclesiastes Eu fiz uma Reflexão No decorrer Dessa semana Onde eu Consegui entender Que mesmo Que aconteça Todos os dias As mesmas Coisas É possível Que nós Possamos mudar Os nossos Hábitos E as nossas Atitudes Quando Deus Cria A árvore Dá ordem Aos animais Para que se Procriem Deus coloca No campo Na terra Um jardim A árvore Para que pudéssemos Nos alimentar Tudo isso É um ciclo Tudo isso Ocorre por ordem Natural E pela palavra E pela palavra Que o Senhor Lançou Um dia Mas eu quero Que você Entenda algo Por esses dias Eu estava Com um amigo Em seu lar Na tua casa Em uma chácara E eu estando Ali com ele Eu pude contemplar Um pouquinho Daquilo que se passava No livro de Gênesis Na criação Onde eu vi Que quando Deus Dá ordem As coisas E elas De alguma forma Elas tem que se virar Para acontecer Ora Eu comecei ali A entender Nós passeando ali Na chácara Eu cheguei e falei O que que tem ali? Ele falou Ali não tem nada Na verdade tem Vem aqui que eu vou te mostrar Tinha crescido Alguns matos No meio E ali ele falou Olha Vem ver o que que tem aqui Começou A abrir a terra Começou a cavucar a terra E quando eu vi Pastor Osmir Tinha Gengibre Debaixo da terra Olha só Nós Muitas das vezes Nós damos menção A tudo aquilo Que nós vemos A tudo aquilo Que nós podemos contemplar Mas quando você Começa a mexer Você vai ver Que tem coisa Debaixo da terra E aquela raiz Foi arrancando Nós arrancamos ali Pegamos um monte De um lugar Que aparentemente Não sairia nada Que aparentemente Aos olhos humanos Diria Olha Aí não tem plantação Nenhuma Não tem nada Mas debaixo da terra A terra estava produzindo Além daquilo Que os nossos olhos Podem contemplar E quando Nós pegamos Aquilo ali Eu levei até o tanque Comecei a lavar Peguei um pedacinho Coloquei na boca E aquele gosto Forte de gengibre O Espírito Santo De Deus Começou a falar comigo Olha Olha como As coisas Se produzem E reproduzem Sozinha Na terra Porém O Senhor Me deu uma palavra E eu tive o prazer De ministrar Esses tempos atrás Em uma reunião De mulheres Na nossa igreja Aonde o Senhor Nessa visão O Senhor Me levava A entender Que no jardim O Senhor Dava a árvore Para o mantimento E nós Comemos do fruto Nos alimentamos E replantamos Para que possamos Viver Deus dá Para que possamos Nos manter Mas Deus Nos entrega O fruto Nas mãos Para que possamos Viver Através do fruto Aí eu quero Lançar uma pergunta Para você Agora meu amado Eu quero lançar Uma pergunta Para você O que você tem feito Com o fruto A qual você compra Num supermercado Ah eu jogo fora Porque depois eu volto Eu compro novamente Não é assim? Ah eu pego o fruto E lanço dentro Do cesto de lixo Porque eu não vou usar mais É dessa forma Que nós fazemos Querido Hoje pela manhã Eu comi uma maçã Parti ela em quatro A semente Peguei Joguei Joguei fora E aquilo Quando eu estava Jogando fora Eu estava me lembrando Dessa palavra Dizendo Olha Nós poderemos replantar Para que amanhã Pudéssemos voltar A comer dela Porque é um ciclo natural Mas nós Muitas das vezes Interrompemos o ciclo O curso natural Da vida Tudo acontece De uma forma Normal Mas nós Temos o poder De interromper O plano divino De Deus Para nós Como nós fazemos isso? Como nós Interrompemos O plano divino De Deus Para nós Quando nós Não demos A devida atenção A família Que nós temos Quando nós Não demos A devida atenção Pelo simples Que nós Respiramos Você já parou Para pensar nisso? Aleluia Imagine você Acordar No meio da noite Sufocado Faltando o ar A qual o Senhor Te entregou Quando ele soprou O fôlego de vida Imagina Desesperadamente Você vai procurar Com anseio Você vai olhar Para o céu Você vai tentar Dentro das suas Entranhas Tentar Trazer o ar Para que você Volte A respirar Não é assim? Imagine dentro De uma piscina Pastor Você está nadando E quando você Se dá por conta Você estava Na borda da piscina E você não sabe Você afunda Você afunda O que acontece contigo? Desespero Bate um desespero Tamanho Por quê? Porque nós sabemos Que nós fomos tirados Do nosso habitat comum Nós necessitamos do ar Para respirar Quando nós damos por conta Nós estamos debaixo Da água O que acontece Conosco Quando nós tiramos Do nosso habitat natural A falta do fôlego De vida É onde muitas pessoas Morrem afogadas Por quê? Porque não se dá conta Que se ele se acalmar Por alguns segundos E apenas bater o braço Bater a perna Ele pode voltar A superfície E segurar Quem sabe Ali na borda De uma piscina Mas não O desespero Tem tomado conta Da nossa vida Da nossa família Da nossa sociedade Do nosso Brasil E nós estamos perdendo O controle Ora Mas tudo não acontece De um curso natural Sim Mas quando nós Nos posicionamos E é isso que o Senhor Quer De nós Nessa noite Que nós voltemos A retomar A nossa posição De filhos De herdeiros De cristãos Genuínos Aquele cristão Que ora Aquele cristão Que busca Aquele cristão Aleluia Que jejua Aquele cristão Que não mede esforço Para estar na igreja Eu quero anunciar Nessa noite Para você A renovação De espírito Voltando a acontecer Na tua casa Na tua família No teu trabalho No teu lar Aonde quer que você esteja Para que isso aconteça Para que isso aconteça Olhe para a Bíblia Paulo vai nos ensinar Dizendo Olha No decorrer dos anos No passar dos anos Pode até acontecer Alguma coisa contigo Você pode até O teu homem exterior Pode até Se corromper Mas como está O teu homem interior Porque cá entre nós Cá entre nós Quem aqui esqueceu De almoçar hoje Quem aqui esqueceu De tomar um cafezinho preto Hein? De comer um pãozinho Com margarina Oh glória A boca fica até Salivando Salivando Nós não esquecemos Sabe por quê? Porque o teu corpo Vai te lembrar Oh meu Deus Oh Jesus O teu corpo Vai começar A se revolver O teu estômago Vai começar A doer Você vai começar A ficar agitado Vai começar A ficar nervoso Por quê? Porque o sistema nervoso Está sendo atacado Algo está de errado No teu corpo E algo está sinalizando Olha Você não comeu Você não tomou água Por isso que você Está irritadinho Por isso que você Está irritadinha O céu está se afastando De você Por quê? Porque o teu curso natural Não aconteceu normal Era pra você tomar O café da manhã Você não tomou Era pra você almoçar Você não almoçou Veio pro culto E também não jantou O que que acontece? Eu não vou ficar aguentando Vendo esse negão pregar Até nove e meia Não Vou embora Sabe por quê, querido? Porque o curso natural mudou Porém O nosso homem interior Está gritando Eu disse o quê? Está gritando Por quê? Porque o Senhor, querido Tem tanto prazer E tem tanta vontade Em se comunicar conosco E nós estamos assim E nós estamos assim pra ele Deixa pra depois, Deus Depois eu oro Senhor, agora não Agora eu estou ocupado, Senhor Agora eu tenho que atender Essa ligação Depois, Senhor Depois eu leio a Bíblia, Senhor Não Dá tempo ainda Querido Nós estamos alimentando Apenas o homem exterior Mas o nosso homem interior Para que se renove Dia Após dia Nós precisamos buscar A face de Deus Precisamos Volver o nosso rosto Em terra E acreditar Que ainda há esperança Para a árvore cortada Glória a Jesus Porque ainda que ela esteja cortada Os seus ramos Se renovarão Oh Rabar Sodecai Ainda que você corte hoje Aqui uma rama de uma árvore Ela vai tratar de crescer Ainda que os seus olhos não vejam Não contemplam o crescimento Quando você passa por ela Você dá-se por conta Você fala Menino Menina, cresceu Oh Rabar Sodecai Deus Ele quer Ele quer urgentemente Aleluia Alinhar o céu contigo Mas Ele precisa Que você volte a crescer Volte a ter contato físico com Ele Oh Rabar Sodecai Que você volte Na porção diária Na porção bíblica Poder se comunicar Com o seu Deus Aramá Sodecaia Por isso Não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso O nosso homem exterior Se corrompa Contudo O nosso homem interior Se renova Se renova Se renova E não se renova E não se renova hoje Para amanhã Para se perder Não Ele se renova Ele vai renovando Ele vai renovando E cada dia que você vai renovando Você vai aprendendo algo novo do Espírito O Espírito Santo de Deus Vai trazendo para você vida Vai trazendo para você ânimo Vai trazendo para você novamente A esperança Que você não é um coitadinho de Jesus Mas que você é um encontrado Um amado das nossas almas Irmãos Isso é palavra de Deus Renovação de Espírito Depende de eu e você Nos conectarmos com Deus Nós vemos uma árvore Externa Olhamos ela Fala Poxa Que linda que é essa árvore Não é assim? Aí você vai olhar para a raiz Irmão Você vai falar Que coisa feia Hein? Que que é isso? Não é assim pastor? Por que querido? Porque ainda que o exterior Esteja bonito Irmão Esteja tudo lindo Não importa Porque se há raiz Padecer Irmão Padece tudo Tudo na sua vida Padece O que que eu estou querendo dizer Querido? Como está O teu contato com Deus? Hein? Como está o teu contato diário Com o Espírito Santo de Deus? Já acorda chutando o cachorro Já acorda brigando com o vizinho Hein? Como que está? Ah, mas Mas eu sou assim mesmo Eu sou assim mesmo Irmãos Eu não creio nisso Eu creio em uma renovação Porque a renovação te traz transformação Hoje você vê apenas um fruto Amanhã Amanhã esse mesmo fruto Pode voltar-se a ser uma árvore Depende da tratativa que você vai dar Para esse fruto E nós Somos um fruto na mão de Deus Eu costumo dizer Que de nada serviria Este violão Se não tivesse o tangedor por trás Olha Chegamos A bateria estava aqui Som bonito Sim ou não, igreja? E agora? Serve para nada Ela serve para ser usado Você não entendeu? Eu vou rascunhar para você Você sem Deus não serve para nada Deus quer te usar Ou você acha que Jesus voltou para o céu No curso natural Porque de lá ele veio De lá ele voltou A toa Hein? Não Ele voltou para preparar lugar para você Para que no curso natural Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança Para que você volte a ele Para que você volte para a origem Aleluia Deus não te criou Para ficar nessa terra Deus te criou Para que um dia você pudesse reinar com ele E nós teimamos Nós brigamos Não, eu preciso alcançar a vitória Eu preciso correr Hein, irmão Só corre atrás da vitória aquele que não crê Porque aquele que crê Aleluia As bênçãos vão ter que correr Atrás de mim Aleluia Pare de correr atrás Daquilo Que você não precisa Daquilo que já é teu Pelo curso natural da vida Oh meu Deus Deus já entregou para você Basta esperar Aleluia É teu, irmão É teu Não precisa participar de campanha Da chave Não, não precisa Hoje nessa noite Nós vamos entregar a chave do carro Não precisa Hoje nessa noite Nós vamos fazer a campanha Da chave da tua casa Ei, toma posse Porque já é teu por herança Não corra atrás disso A palavra do Senhor nos garante Que tudo aquilo que você fizer Aleluia Parece nessa noite que você é A tua forma de pensar A tua forma de agir Mas eu estou tão acostumado a agir dessa forma Irmão, eu sei Dá trabalho mesmo Não é fácil A mudança É normal Ah, mas eu não gosto Desse ritmo Não Eu sou do outro ritmo Irmão É normal Vai incomodar É natural Mas quando você começa a fazer parte Você vai ver que Você tem que abrir os seus horizontes Os seus ouvidos Para a palavra do Senhor E você vai ver Poxa Antigamente eu pegava a Bíblia E não conseguia nem entender Hoje eu abro O Espírito Santo de Deus começa a falar As palavras saltam aos meus olhos Sabe quando isso vai acontecer? Quando você estiver voltado ao Espírito Quando você estiver buscando Veementemente o Espírito de Deus Assim como você anseia Em comer um alimento gostoso O Espírito também tem fome Aí às vezes nós vemos o Espírito mirradinho Mirradinho Aí você fala Tadinho daquele irmão Não vai pra frente Tá olhando só o exterior Aquilo ali é É só o chassi do grilo Olha lá Não dá pra nada Mas por dentro, irmão As coisas que não se veem Que Paulo fala aqui Olha lá Olha só A instrução em sabedoria de Paulo Não atentando Nós Nas coisas que se veem Porque nós Entre nós Nós somos muito visuais, pastor Somos demais Ah, deixa eu ver Aonde que mora Deixa eu ver Aonde que trabalha Deixa eu ver Qual é o carro Calma aí Calma aí Deixa eu ver Qual que é a marca da roupa Irmão Irmão, nós somos medido E falar com Deus Ele tá trabalhando na hortinha Tá trabalhando ali Tá trabalhando ali no escritório Tá dentro do ônibus Tá dirigindo E tá ligado Tá entendendo? Não fica um minuto Sem falar com Deus É possível É Se nós estivermos na fiação Antenados com Deus A tua conexão com Ele Vai se enraizar E qual que é o curso natural Que luta contra isso Que milita entre carne E espírito Fazer com que você não adore a Deus Fazer com que você não ame O teu próximo Como ama a ti mesmo O curso natural da vida Está tentando interromper isso E o inimigo tem usado isso Com uma artimanha contra nós E eu venho nessa noite Pra te dizer Não deixe que isso acabe Não deixe o amor se esfriar Ah, mas A Bíblia já diz que Nos últimos dias, né O amor de muitos se esfriaria Eu não faço parte dessa estatística Pastor Adriano Eu não faço parte desse senso Mas está na Bíblia, irmão Eu faço parte daqueles que vão herdar E que vão entrar no reino do céu Em nome de Jesus Fique quem quiser Fique na terra quem quiser Quando Jesus voltar Eu quero o meu nome Sendo chamado Em glória Em nome do Senhor Jesus Cristo Mas pra isso Pra isso acontecer Eu vou ter que deixar O conforto da minha casa Eu vou ter que deixar A série do Netflix Pra depois Eu vou ter que deixar O Face, o Insta O Twitter Tudo, tudo de lado Por quê? Porque isso aí Só vai roubar o nosso tempo E nós não teremos tempo Mais pra Deus Tá entendendo? É um ciclo natural E quando eu vejo aqui Salomão Pensando, pastor Osmin Nessas coisas Sabe o que eu entendo? Que Salomão Ele está na fase mais crítica Da sua vida Salomão Ele atinge Uma maturidade Salomão Ele já não é mais Aquele garoto Que apenas queria Riqueza Fama Mulheres Não Amadureceu Cresceu Agora Salomão Está olhando a vida Como ela é De fato Ele está experimentando A vida Agora Após A juventude Na fase Da maturidade Não é assim Não veja a hora De ter meus Dezoito anos É o sonho De todo garoto Ter dezoito anos Pra quê? Pegar carro Passear Dezoito anos Não vou dar nem satisfação Pro pai Nem pra mãe Em casa Vai pensando Está entendendo? Nós queremos Urgentemente Alcançar A nossa Maioridade Pra quê Irmão? Fica onde você está Você não sabe Quanto é bom Mas quando nós Atingimos ela Nós começamos A olhar Com os olhares De Salomão Dizendo Tudo aquilo Que está debaixo Do sol Tudo é vaidade Tudo passa Tudo vai embora Os amigos se vão A saúde vai embora Tudo é vaidade Ele começa a fazer Uma análise E eu comparo Salomão Numa fase crítica A qual nós vivemos Nos tempos atuais Irmãos Quem sabe Salomão Perdeu A vontade De viver A vontade De experimentar O novo De Deus Por quê? Porque nós Vemos aqui E o título É A mesmice O título Da Bíblia Aqui A mesmice Ou seja O sol vai O sol vem E amanhã Volta no mesmo lugar A lua É a mesma coisa O Senhor Chega a ser chato Hein? Aí eu te pergunto As pessoas Às vezes Olham para o cristão E falam Ei Ser cristão É a coisa mais chata Da fase da terra Não é assim As pessoas acham Que nós somos Quadrados Que nós não sorrimos Que nós não brincamos Que nós não contamos piada Que nós não dá um rodapé no irmão Ô irmão Nós dá sim Nós brinca A gente joga futebol Está entendendo Nós somos felizes Mas o que eu quero Que você entenda Não dê lado Para a tua mente Te enganar Não dê lado Para o inimigo Dizer que você Não é ninguém Que você não é nada Eu vejo O salmista Dizendo Por que te abate Dentro de mim A minha alma Mesmo assim Eu O Adorarei Meu irmão É inadmissível Você conhecer Deus E você ficar Na mesmice É inadmissível Você conhecer A palavra Você se alimentar Dela E ficar aí Ó vida Ó céus Pare com isso Hoje Começa a profetizar Na tua casa Na tua vida Começa a dizer Hoje Eu vou viver O novo de Deus Hoje eu vivo O espiritual Novamente Aleluia Aleluia Volte novamente A sonhar Irmãos Ó glória Quantos perderam Os sonhos Sabe por que? Enquanto você sonha O Senhor Que não dorme Ele está cuidando Ó Quando você está ali Babando Roncando De barriga para baixo Perna para o alto O Senhor O Senhor está ali Olha como que é lindo Aí você acorda De manhã Irmão Você acorda De manhã Daquele jeito O Espírito Santo De Deus Chega do teu lado Assim ó Só esperando Você dar um bondinho Para ele Só esperando Para dar um uta Nele Você acorda Com aqueles olhos Tudo ramelados Ele fala Olha que lindo Senhor É a tua cara É a minha cara É a tua face Senhor Deus olha Minha cara Minha criação Só esperando Irmão Só esperando Você olhar Para o Deus Ô Jesus Ô Deus Obrigado Por mais um dia Ô Deus Obrigado Obrigado Por esse ar Que manhã Maravilhosa Senhor Escuta até O cantar Dos pássaros Mas e o dia Que você acorda A terra É irmão Porque tem dia Que você acorda A céu Sim ou não Igreja Tem dia Que você acorda A céu Irmão Já canta Jesus Já acorda Cantando Ah Tem dia Que você Não cantar Nada não O que é isso Olha o que aconteceu Ontem É um absurdo Aí nós perguntamos Cadê Deus É assim ou não é Irmão Ou só acontece Lá Para o lado De lá Da cidade Hã Para cá No Santa Luzia Não acontece Assim né Irmão Tem dia Que você acorda A céu Tem dia Que você acorda A terra E como Que você Vai se Renovar Basta Cada dia O seu Basta Cada dia O seu Mal Irmão O mal De ontem Ficou Para trás Viva Hoje Faça aquilo Que você Não fez Ontem Melhor Do que Hoje E amanhã Faça melhor Daquilo que você Já fez Hoje Sabe o que vai Acontecer Todo dia Você vai estar Engatilhado A ser melhor Hoje Eu orava Dez minutos Amanhã Eu vou orar Vinte Vinte Depois eu quero Orar Trinta Irmão Vai aumentando O nível E você vai ver Que seu Espírito Santo De Deus Fala ou não Fala contigo Está entendendo? O Senhor Quer voltar A se relacionar Mas como Nós não vemos O agir de Deus Pastor Nós desacreditamos Nós pensamos assim Ah Não estou vendo mudança Eu acho que É para eu ser assim mesmo Eu acho que Eu vim para isso E acabou Mãos Não atentando Nas coisas que se veem Mas nas coisas que não se veem Porque as que se veem São temporais É o que Salomão Está fazendo aqui Salomão Isso aí é temporal Meu filho Hoje está sol Amanhã está chuva Hoje o sol vem Amanhã ele volta Salomão É temporal Salomão Eu tenho uma palavra Para você nessa noite Olha Atente-se para as coisas Que não se veem Porque elas são Eternas Não Você consegue entender Que você é um eterno De Deus Hein Você consegue entender Que você é um eterno Talvez você nunca escutou Alguém dizer isso Para você Mas você É um eterno De Deus Deus te criou Para a eternidade Ele não te criou Para você passar aqui 30, 40, 50, 60 Não Ele criou você Para estar aqui Mas para morar lá Ele te criou Para você passar aqui Para quê? Para você passar Quem aqui já estudou um dia Ou estuda ainda? Deixa eu ver Levanta a mão Quem já estudou? Por que você estudou? E você não está mais estudando hoje? Porque você teve que Passar na escola Sim ou não? Precisou ficar lá? Por quê? Porque aprendeu É isso que Deus quer fazer contigo Meu irmão O professor só está aqui Só esperando para te dar nota final Ele só está esperando Para te aprovar Aleluia Aí você está assim Ah, eu não vou hoje não Hoje eu vou pirar Eu não vou Vou pular o muro Vou voltar para casa Hoje tem uma série inesquecível E Deus está lá Filho, vai para a aula Vai para a escola Preciso falar contigo Vai para a escola da vida Vai para o culto Porque eu vou falar Aí você está lá Ah, eu não vou não Ah, eu estou pensando em não ir Ah, estou cansado Hoje o dia foi daquele jeito Aí o espírito está assim Vai filho Vai porque eu quero falar contigo Aí você escuta Ai, parece Ai, não eu vou sim Você se arruma Chega atrasado Mas você vem para o culto Aí quando você vem para o culto O Senhor começa a falar Você começa a chorar Porque você começa a chorar Porque você começa a se lembrar Das coisas de ingratidão Que nós fazemos com Deus Mas Deus não quer saber Se você acordou e deu um bom dia para Ele Ele quer saber Se quando você vai dormir Porque ainda dá tempo E você reconciliar o teu espírito Com Ele dizendo Pai, me perdoa pelo dia de hoje Pai, me perdoa Porque eu não te dei uma hora do meu dia O Senhor vai olhar para o céu E falar Oh filho Entre Seja bem-vindo Oh, dá tempo ainda Dá tempo ainda Dá tempo ainda Dá tempo ainda Fale com Ele Oh, Glória Dá tempo ainda Dá tempo ainda De falar com Ele Se tem coisa que o Pai gosta Se tem coisa que o Pai gosta É quando o filho chega Eu falo Pai, vamos conversar? Pai, não tem nada melhor do que isso Porque as vezes o Pai está atrás do filho E o filho não está dando atenção Mas quando o filho volta para o Pai O Pai vai ter toda a atenção do mundo para ele Fala, fala filho E é isso que Deus quer fazer contigo, meu irmão Quem sabe você até aqui Você teve uma trajetória Uma história Quem sabe você passou Por várias dificuldades Para que você estivesse aqui nessa noite Aí você se pergunta Por que eu entrei nessa igreja hoje? Por que eu vim para cá? Porque o Espírito Santo de Deus Trouxe você Porque você precisava ouvir essa palavra hoje Porque Ele precisava te lembrar Que você quando foi gerado No ventre da tua mãe Havia uma promessa E essa promessa Ela se cumpre Porque a palavra do Senhor Ela não volta para Ele vazia Se coloque de pé Por gentileza Em nome de Jesus Oh, aleluias Esse é o curso natural da vida, meu irmão O Senhor Ele quer falar contigo O Senhor Ele quer te abençoar Ele é o maior interessado, irmão De verdade Não tem interessado maior Do que Deus Em poder te ver bem Ou você acha que Deus acorda Fala Deixa eu ver O que eu vou fazer de mal com Ele Não, irmão Deus acorda Ou melhor Deus espera você acordar E fica assim, ó Quero te abençoar, filho Eu já preparei para você É só você tomar posse É só você olhar para a terra Que emana leite e mel Não se preocupe com gigantes Aleluia Mas nós estamos focados Naquilo que nós Vemos Aí o temor desce no coração O medo vem O medo brota E nós não tomamos posse Daquilo que é nosso Então nessa noite Eu quero orar pela tua vida Rapidamente Eu quero interceder por você, irmãos Deus, Ele é amor Deus, Ele quer voltar A relacionar-se contigo Ainda que você levou um dia Totalmente conturbado, irmãos Eu disse Dá tempo ainda Amém? Ainda que você não teve tempo De orar Dá tempo ainda Pode cantar, pastor Zé 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 E onde estiver Oh glória Clamar pela glória Escute isso A glória de Deus Quem já pisou Quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Em outro lugar Não sabe Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Irmãos Alguém entre nós Que ainda Não aceitou a Cristo ainda E gostaria E gostaria de entregar A tua vida Para ele hoje Dizendo Olha Eu preciso Desse Deus Eu preciso Ter um encontro Com esse Jesus Que vocês pregam Eu quero ter Uma mudança De atitude Uma mudança de vida Alguém Que gostaria De entregar A vida Para Jesus Hoje E o entregar A vida Para Jesus Irmãos Pense nisso Não é Ser religioso Não Não é você Ser um religioso Porque o religioso Não tem como herdar O reino de céu É você ser um cristão Genuíno Um cristão Que vai morar Na eternidade Com ele Alguém Todo mundo Já é cristão Glória Alguém Do nosso meio Que precisa reconciliar Com Deus Dizendo Olha eu andei Tempos afastados E eu preciso Novamente Voltar Para esse Cristo Se você Quiser fazer isso Só dá o sinal Com a tua mão E nós vamos orar Amém Amém Curve tua cabeça Irmãos Quero fazer uma oração Deus Nesse momento Pai Eu quero te pedir Algo especial Pai Pai a tua palavra Ela foi ministrada E como eu sempre Eu peço Para ti Continue falando No coração De cada irmão De cada irmã Que aqui está Deus E que o curso Natural da vida Senhor Não venha atrapalhar Mas venha levar Para o Senhor Esse irmão Essa irmã Que aqui está Senhor O Senhor Os trouxe Até aqui Senhor Em paz Por isso Eu peço A ti Agora Pai Em nome Do teu filho Amado Senhor Jesus Cristo Renova Um espírito Inabalável Senhor Na tua igreja Renova Um espírito Inabalável Um espírito Forte Em nome Do teu filho Amado Pai E eu peço A ti Agora Senhor Abençoe Em nome De Jesus Amém E amém